Com nada de um rapazá, sobra o mal mais uma princesa E aqui no rei do rei, o sonho primeiro para a beleza É jovem cheio de canto, eu amo tanto com a gente É grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande E aqui na jovem que me vai, ser tu bom, é sem a Coração E aí é grande, é grande, é frankly, é suficiente So� stuff to sit in the middle of the Sea E aqui na jovem que me vai, ser tu bom, é sem a Coração Música 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 Música